Bacana rolando, eu quero te explicar agora um pouco mais. Já imaginou você em um acompanhante na final da Champions, lá em Kiev, dia 26 de maio? E além disso, jogar no mesmo gramado da final com toda a experiência digna de um craque? Ah, isso é muito fácil de você concorrer, sabe como? Você entra aí nesse site que tá pintando na tela, ojogodasuavida.com.br Não tem como você ficar de fora, se você vencer vai com um acompanhante, todas as regalias, passagem, hospedagem, comida Você vai fazer aquele tour pelo estádio, vai acompanhar a decisão da Champions League No outro dia, no dia seguinte, você vai jogar bola no mesmo palco da final da Champions League Ou seja, a final da Champions League será preliminar do seu jogo Pode, né? Sim, como acompanhante eu posso ir Tá aí então, jogodasuavida.com.br Tá vendo ali o Rafael, se recuperando Vamos chegando aqui na casa de 36 e meio Bom, o Globo tem a sua disposição no banco 12 Wellington O Reinaldo recebendo e retornando a bola No intervalo, muitos gols pela Europa O City foi campeão hoje sem jogar, hein? A gente vai ver os gols Você vai acompanhar essa festa do City Teve brasileiro brilhando na Europa também Tudo isso você vai ver no nosso intervalo Nem levanta do sofá Como diz o Breno Massena Arremessa pra longe seu controle remoto Fique ligado aqui no esporte interativo Lembrando que ainda tem Náutico e Santa Cruz Hoje na sequência Jorge Igor estará no comando Aí marcando a falta contra a equipe do ABC Chegando na casa dos 38 desse primeiro tempo O ABC começa a ter dificuldade de chegar A marcação do Globo melhorou bastante no seu campo de defesa Podia tentar um jogo direto É muito bonito chegar tocando Mas é eficiente demais também Você quebrar a bola direto no Leandrão Aí briga pela segunda bola Deixa ele fazer o pivô Fez pouco isso o ABC Ou praticamente não fez Olha no lance Se levantando ali o Diego Bom, quero lembrar também que depois dessa rodada Depois do jogo que Entre Santa Cruz e Náutico Você acompanha o fim de papo Trazendo aí Toda a rodada do Campeonato Brasileiro Trazendo as emoções também Na Série C do Campeonato Brasileiro Você vai acompanhar logo na sequência Tanto da Série A quanto da Série C 21 horas previsão aí de início Mas é logo depois do jogo entre Santa Cruz E Náutico Que você, é claro, acompanha também Com exclusividade no esporte interativo Reinaldo Aí a bola chegando para o Romarinho Centralizando o jogo Com o Galhardo Aí o toque de lado do Galhardo para o Giovani O Giovani tenta entregar para o Eric Bola ruim Antecipação do Fecim Agora aqueceu o motor Colocou na correria e recebe a falta Falta do Galhardo em cima do Fecim E mais um cartão amarelo para a equipe do Globo Descia em muita velocidade O número 10 do ABC Vai ver mais uma vez a repetição Já tinha deixado Ia passando Pelo Galhardo também E aí colocou essa bola para correr E por baixo o Galhardo cometeu a falta É cartão bem dado, né? Foi só na perna do Fecim Pela imagem ali a gente viu o Galhardo mais perto da bola Mas o Fecim acelerou muito Pelo lado esquerdo ali de ataque Do ABC E acabou chegando antes E ia partir para dentro da área Já tinha passado pelo primeiro marcador Pelo Van Já iria passar pelo segundo E aí o Galhardo E agora dá uma esfriada no jogo Bom, você está acompanhando Aqui a exemplo do grupo A da Série C Do Campeonato Brasileiro Primeira rodada Lembrando que Mais uma vez que Mais tarde E Náutico você Clássicos do Brasil Timbu O Timbu atual campeão pernambucano Lembrou esse jejum que já durava 14 anos Vai enfrentar o Santa Cruz Os dois aí buscando Retornar à Série B do Campeonato Brasileiro Logo na sequência Jorge Igor estará no comando A bola levantada para a área Saiu mal do gol o Rafael Deu um tapa, ficou caído Chegou brigando pela bola O Tonhão Último toque foi do jogador do ABC Aí já temos o arremesso lateral Diego colocado para a cobrança É que a torcida vai fazendo o barulho A torcida do ABC Vai fazendo o barulho No estádio Barretão Mais uma vez O Rafael como saiu E eu Eu fui goleiro Rolim na adolescência Não sei se você sabe A reina equipe do Novo Brasil Lá em São João de Meriti O município aqui do Rio de Janeiro E eu tinha um professor Professor Paulinho Saudoso Professor Paulinho Que falava Goleiro não pode sair da pequena área Em bola cruzada Ele foi o que fez o Rafael Não sei se está válido isso hoje em dia Porque o futebol está moderno Mas eu segui a risca Né A futebol mudou bastante Principalmente Com relação ao que o goleiro faz no jogo Mas quando você era goleiro Fiz um jogo E acho que a recomendação estava valendo Aí você vai vendo que o Rafael continua sentindo Já estava sentindo essa lesão antes E no momento que caiu Ele já caiu E ficou no gramado Vai se levantando ali Teve aquele Vamos spray milagroso Passaporte para estar Crescendo aí É o seu passaporte para estar Trocando uma ideia com o Felipe Rolinho Que está acompanhando Todas as mensagens ali Interagindo Trocando ideia com a galera Lembrando a você que na sequência A Série C Continua aqui no Esporte Interativo Tem Náutico e Santa Cruz Intervalo tem gols pela Europa Tem o título do Manchester City Nem precisou entrar em campo Para ser campeão Que fase De pé Guardiola Que infelizmente Os ligue Mas Ganhando os Para mim De campeonato nacional O mais forte do mundo Que é a Premier League Autorizado ali para a cobrança Em cobrança de falta Bola lá no meio Da confusão Bateu direto O Edson O Edson Edson O Edson